Quem já fracassou em algum negócio ou mesmo em algum projeto, tende a pensar que vai fracassar sempre, às vezes até abandona a ideia. Mas se você mudar aí algumas atitudes, pode também mudar o resultado. Então confere este vídeo até o final. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de cinco best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de quatro fases que podem levar você do fracasso ao sucesso. Elas são fases bem simples, mas que precisam ser colocadas em prática de uma forma muito meticulosa. Se você fizer isso, as chances de ser bem-sucedido serão muito maiores. Então anota aí a primeira fase. Vença o orgulho. Se você já fracassou em algum projeto, em algum negócio, é porque você deve ter feito uma ou várias coisas de forma equivocada. Ou seja, algum erro ou vários erros você cometeu. Então a primeira fase é você reconhecer esses erros. Muitas vezes as pessoas tentam culpar terceiros, que pode até realmente ter culpa. Mas não vai adiantar se você focar toda a culpa do fracasso em alguém ou em algo. Então tem gente que fica, não, é por causa desse governo, é por causa que eu tive lá um fornecedor que não foi legal comigo, porque eu não tive bons funcionários, os meus colaboradores não foram legais. Tudo isso pode sim ter acontecido, mas você precisa entender qual foi a sua parcela de erro para o fracasso desse projeto ou desse negócio. Uma vez que você entende qual é a sua parcela aí dentro do fracasso como um todo, você tem como trabalhar em cima disso. Então quais foram os seus erros? Quais deles você realmente reconhece como seus erros? E o que é que você pode melhorar? A gente precisa saber que por mais que a gente tenha ótimas intenções, a gente acaba errando. Muitas vezes por falta de experiência, por você estar lá afoito, ansioso, para fazer tudo direitinho, para fazer o negócio caminhar mais rápido. E às vezes querer acelerar demais acaba nos atrasando. Então, saiba que se você se mantiver naquele patamar, não, eu fiz tudo direitinho e foram todas as outras pessoas que erraram, provavelmente você vai ficar patinando aí já na primeira fase. Mas se você já entendeu, vamos para a segunda. Pare de resistir às mudanças. Se tem uma coisa nos dias de hoje que está sempre, permanentemente com a gente, são as mudanças. A única coisa que se mantém é a mudança. Sejam mudanças tecnológicas, mudanças nas leis, mudanças nas maneiras de fazer as coisas, nos processos, mudanças também pela opinião de outras pessoas. De repente você é muito resistente, não só essas mudanças aí externas, né? Mas às vezes pode ser que alguém da sua equipe esteja lá te dando uma ideia, sempre está dizendo, por que a gente não faz isso assim? Por que a gente não muda nisso? E você resiste à opinião também das pessoas da sua equipe. Isso não é legal, por quê? Por mais que o negócio seja seu, a ideia seja sua, o projeto seja seu, ninguém faz nada sozinho. Então se você fica resistindo, tanto a dizer, não, eu sempre fiz assim, sempre deu certo assim, eu vou continuar fazendo assim, você pode estar deixando de lado a oportunidade de fazer aquilo que você estava acostumado de um jeito mais fácil, mais rápido ou de repente até mais barato. Às vezes você diz assim, poxa, o meu concorrente tem um preço muito mais baixo do que o meu e eu não entendo o que ele faz. De repente os processos dele são mais rápidos e mais baratos e você fica resistindo a implementar um processo diferente. Por quê? Porque você está acostumado a fazer as coisas do seu jeito. Então não resista às mudanças nem tecnológicas, nem de processos e nem às ideias aí da sua equipe, porque elas podem trazer para você economia de tempo e de dinheiro. Então já vamos aí para a fase 3? Saber a diferença entre perseverança e teimosia. Sobre perseverança, eu posso dizer para você o seguinte, não é porque você está fazendo tudo certo que os resultados positivos vão vir rapidamente. Tem gente que pensa assim, né? Nossa, mas já tem um mês que eu estou fazendo tudo direitinho e não adiantou nada, ainda não vi resultado diferente nenhum. Bom, geralmente as pessoas que dizem isso é porque fizeram tudo errado durante meses, de repente durante anos. Aí porque ela muda para uma atitude positiva, ela já quer que imediatamente o resultado apareça. Então você precisa guardar essa frase. Não é porque você está fazendo tudo direitinho que o resultado positivo vai vir rapidinho. Muitas vezes demora, demora até para a gente se adaptar. Então, que dirá para as coisas, para os resultados começarem a aparecer. Então, quanto à perseverança, saiba que é preciso continuar fazendo as coisas certas, não só por um período, mas sempre. E se o resultado positivo demorar, você precisa ter a paciência de esperar. É isso que se chama perseverança. Agora, também é necessário que você tenha aí uma sintonia fina para identificar até onde é perseverança e quando começa a teimosia. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você acha que está fazendo uma coisa positiva e não está vendo resultados positivos durante um longo período. E aí você precisa parar e pensar, será que nisto que eu estou fazendo eu preciso continuar perseverando? Ou será que eu estou teimando em fazer alguma coisa e essa não é a melhor maneira? Aí você pode dizer, tá bom, mas como é que eu vou saber uma coisa dessa? Pois é, é aí que vem a experiência. E aí também você pode dizer, tá bom, mas o meu negócio é novo. Eu ainda não tenho experiência. E aí é que vem a questão de você saber a quem ouvir. Porque de repente você não tem experiência, mas outra pessoa tem. Outra pessoa pode te ajudar, pode te falar qual é o caminho das pedras. De repente você se consulta com uma pessoa, pode ser uma pessoa do seu convívio, alguém que tenha a experiência que você não tem, pode ser uma assessoria profissional até. E que essa pessoa vai te passar uma experiência e vai te dizer, olha, eu fiz isso, demora mesmo, segue em frente, é assim. Ou pode chegar e falar assim, olha, eu acho que você não está indo pelo caminho correto. Por mais que você ache que está ok, tem esse, esse, esse problema. Se você mudar aqui, se você implementar isso, se você deixar de fazer aquilo, pode ser que seja melhor. Então, se você não tem ainda essa experiência, uma forma de você desenvolver é ouvindo quem tem. Pode ser uma conversa, pode ser de repente aqui no YouTube sobre o que você quer saber. Coloca aí, faz uma busca, tem tanto conteúdo rico aqui, né, de pessoas que têm muita experiência e que estão te oferecendo isso gratuitamente. Então, pesquise outra fonte, os livros, no que é que você não está saindo tão bem. Ah, eu não sei muito, assim, de estratégias para utilizar redes sociais, eu acho que eu estou pecando nisso, acho que eu não estou fazendo isso direito. Tem livros sobre isso? Pesquisa lá, quem é que pode te ensinar, quem é que está super bem nisso, né? Se você não pode pagar uma assessoria, de repente você pode pagar por um livro aí, 50, 60, 70 reais que seja, e você vai aprender uma série de coisas que vai te trazer, né, essa experiência que de repente você ainda não tem. Vamos aí para a quarta fase? Cerque-se dos melhores profissionais possíveis. Se tem um erro que muito empreendedor comete, principalmente no começo lá do seu negócio, é contratar qualquer pessoa. Pode parecer, né, que como assim contratar qualquer um? Mas eu vejo isso muito frequentemente. É aquele pensamento assim, ah, eu estou começando agora, eu vou pagar pouquinho, eu vou pegar aqui uma pessoa só para me dar uma assistência, só uma ajudazinha aqui. E não é o momento de você ter só uma ajudazinha, é o momento de você ter a melhor ajuda possível. Então você sempre deve pensar, eu vou contratar um assistente, quais são os requisitos para essa vaga? Não é assim, ah, é só para me ajudar. Não, o que você vai precisar que essa pessoa faça? Quais são as qualificações que ela tem que ter? Qual é a melhor verba que você pode pagar, mas também o que de melhor essa pessoa pode te oferecer? Tem que ser uma via de mão dupla. Não pense assim, ah, eu vou pegar uma pessoa aqui, pagar pouquinho e eu ensino tudo para ela. Porque de repente você nem sequer tem esse tempo, né? E até complementando a dica anterior, de repente você não tem condição de contratar ninguém nesse momento. Mas você precisa de orientação, você precisa de consultoria, você precisa saber como fazer as coisas, quais são os processos que você vai colocar aí em prática no seu negócio. E aí você diz, tá bom, preciso de tudo isso, não tenho dinheiro. E aí, voltamos lá na fase anterior. Você tem aqui o YouTube que você pode consultar. Você tem livros que você pode pesquisar aí quais são os melhores. De repente você não tem condição de contratar uma super consultoria. Mas e ler o livro desse super consultor? Você não pode? De repente aí com 40, 50 reais, né? Como eu falei, você tem condição de ter um excelente consultor para o seu negócio. Então aproveite, pense sempre, né? Que você pode ter a melhor consultoria, a melhor ajuda profissional, se você, né, colocar aí a sua cabeça para funcionar. Se eu não posso ter desse jeito, de qual forma eu posso ter, tá certo? As únicas pessoas que você não deve ouvir de jeito nenhum são aqueles engenheiros de obra pronta, sabe? Aquelas pessoas que só chegam lá no final para dar palpite, mas nunca fizeram nada. Elas nunca fizeram grandes coisas, elas nunca tiveram um negócio de sucesso, mas parece que elas têm lá, né, o mapa do tesouro para tudo. São aquelas pessoas que vêm, não, você devia fazer assim, não, você devia fazer assado. Bom, você tem que olhar bem para quem é que você está dando atenção. Quais são as palavras que você vai ouvir? Elas vêm de quem? De pessoas bem-sucedidas? Então ok, mas engenheiro de obra pronta não vai trazer para você, né, grandes coisas, tá bom? Agora, onde mais que você pode obter informações interessantes? Aqui no meu canal, fazendo um Patflix, assistindo os outros vídeos, porque eles estão cheios de dicas para você ir do fracasso ao sucesso. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma